Policiais da DEC prenderam o inflagrante Lucas Souza Silva, de 19 anos, Renan Barbosa Camargo, de 18 anos, e Stephanie Melo França, também de 18 anos. Todos suspeitos de tentativa de latrocínio. Um menor de idade também foi apreendido, suspeito de participar do crime. Três desses indivíduos foram presos no bairro Goiá, aqui em Goiânia, e um deles foi preso no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Em seus interrogatórios, confessam toda a trama criminosa. Se trata-se do crime de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Eles chegaram aqui, bateram no portão, e a vítima veio ver quem era. Assim que a vítima abre o portão para ver quem era, eles já entram e, com violência, anunciam o assalto. A vítima, um rapaz de 25 anos, que teria conhecido essa menina num aplicativo de mensagens, e aí teria feito amizade com o rapaz que falava que era primo dessa menina. Mas, na verdade, o bandido era namorado dela, também bandida. Aqui eles continuaram as agressões até o quarto da vítima. Olha só, com esse fio aqui, ó, eles amarraram a vítima, depois de terem batido, torturado e esfaqueado uma facada, inclusive, na região do pulmão, aqui no tórax, que fez com que a vítima tivesse que passar por uma cirurgia. Os bandidos estão nas redes. Todo cuidado é necessário, para que ninguém passe pelo que esta família está passando. É sempre necessário você desconfiar de tudo e de todos. Então, nunca vá sozinho ou sozinha em um primeiro encontro. Então, não passe informações pessoais de forma nenhuma. E, caso seja solicitado, claro, né, sua vida não deve ser exposta. Então, quanto mais você tomar esse cuidado, quanto mais você trabalhar e segurar essas informações, você estará, então, trabalhando a si mesmo. A mãe só agradece pelo filho ainda estar vivo. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho. E eu acredito na justiça. E eu acredito na justiça.